O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Tenho ainda muita coisa a dizer-vos. Mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse, que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se, amado povo de Deus. Querido povo de Deus, diante desse Evangelho, que nos prepara para Pentecostes, é um discurso de despedida de Jesus para os seus amigos discípulos e para nós, preparando o coração de cada um de nós enquanto vive na face da terra, por missão de Deus e por vocação de Deus e pela criação de Deus, nós esperamos aquele que subiu aos céus, o Filho de Deus. E olha como Jesus começa o Evangelho dizendo, eu tenho ainda muitas coisas para dizer. Ninguém de nós, no mistério da fé, entende tudo na vida, o que o Senhor tem como propósito, na nossa vocação e missão. A gente vai vivendo a experiência da vida, a experiência da vocação, e vai descobrindo o quanto Deus fala pela nossa missão, e o quanto Deus fala pela presença do reino de Deus, dele no meio de nós, quando nós estamos abertos ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, não abertos ao Espírito humano da nossa carne, porque a nossa carne é sempre voltada ao pecado, às coisas do mundo, às coisas que passam, mas o Espírito de Deus, Ele vai revelando em nós aquilo que Jesus disse para os discípulos, eles estão no mundo, mas não são do mundo. aquilo que o Padre Aloysio viveu na sua vida, um homem totalmente de Deus, um homem totalmente do irmão, do próximo, imagem e semelhança de Deus. Padre Aloysio foi um homem, um sacerdote, um filho, que deixou os rastros de Deus, na vida de quem o conheceu, e na vida de cada um de nós, pela sua espiritualidade, pela sua fé, e pela sua comunhão com Deus, que respondeu a sua vida, e a sua vocação, e a sua missão, nesse mundo como sacerdote. Então, você tudo aqui, transpira Deus, tudo aqui, você sente, a presença de Deus, porque viveu aqui, um homem, que buscou, a sua vida, em total, comunhão com Deus, o Espírito de Deus, e às vezes, amado povo de Deus, a gente vive voltado, a um Espírito humano, da cobiça, do ter, do poder, do prazer, e dos pecados, que também, a nossa carne é ávida, onde a gente precisa aprimorar, nessa carne, a vontade de Deus, para responder, a vocação, e a missão, que você, através do nascimento, que você, através da vida, que você, através do propósito, que você, através da missão, precisa responder, aos apelos de Deus, porque quem te criou, foi Deus, antes que fosse gerado, no ventre de sua mãe, já diz o Senhor, no antigo testamento, eu te conheci, eu te consagrei, eu te ungi, portanto, no ventre, de nossa mãe, nós fomos concebido, por aquele, que nos criou, a sua imagem, semelhança, então, não vive, a tua vida, como se nunca, você vai passar, pela morte, a sua vida, é temporária, aqui, ninguém, ninguém aqui, tem cidade, permanente, ninguém aqui, conhece, tudo de Deus, ninguém aqui, conhece, tudo de si, ninguém aqui, conhece, tudo, da sua, humanidade, e por isso, que Jesus, disse, preparou o coração, dos discípulos, para Pentecostes, dizendo, eu tenho, muitas coisas, a dizer-vos, e cada vez, que você, lê a palavra, cada vez, que você, mergulha, na palavra, de Deus, com o teu, espírito humano, aberto, ao Espírito Santo, de Deus, Deus, vai revelando, através, da tua pessoa, através, da tua vocação, através, da tua missão, e através, da tua existência, Deus, vai revelando, o seu amor, e você, vai respondendo, como homem, e como mulher, a esse amor, de Deus, vivendo, na comunidade, de fé, vivendo, na comunidade, família, vivendo, na vocação, de mãe, vivendo, na vocação, de filhos, e de filhas, vivendo, na vocação, de pessoa, se não, você, bate cabeça, teu coração, se enche, do mundo, vive, angustiado, vive, reprimido, vive, um julgo, e não, se abre, a maravilha, que Deus, faz, pela sua, vocação, exemplo, disso, no dia, 22 de dezembro, bem pertinho, do Natal, em minha paróquia, visitando, uma senhora, centenária, cem anos, religiosa, foi sempre, na vida, e como, era bonito, visitar, dona, dominguinhas, com cem anos, 22 quilos, no fundo, de uma cama, mas com o rosário, entre os dedos, rezando, e a sua mente, nossa, como, estamos aqui, clara, conversando, e, transmitindo, conhecimento, de sabedoria, dela, mas, porém, chegou aos cem anos, tendo, um único, filho, ela, não sabia, que, há quatro, anos, esse filho, tinha falecido, orientação, dos sobrinhos, ninguém, tem coragem, de dizer, a tia, que seu único, filho, tinha falecido, e a pedido, também, do filho, que moreu, canceroso, ele disse, não diz a mãe, que na velhice, eu não gostaria, que ela soubesse, que eu morri do câncer, veja em que situação, e aí, os sobrinhos, antes do Natal, disseram para mim, padre, até o médico dela, disse para, não dizer mais nada a ela, ela já está no fim, o que que o senhor acha? Deve dizer a verdade, ela não pode partir, desse mundo, com cem anos, sem saber a verdade, da morte do seu filho, porquê? Porque na visita aos enfermos, a gente já percebia, na dona Domingas, que não era uma mulher voada, que não era uma mulher vazia, mas que era uma mulher, temente a Deus, uma mulher que até os noventa e seis anos, todos os domingos, na Santa Missa, na Eucaristia, na comunidade de fé, indo a pé, portanto, essa fé, ela expressava, no leito, com vinte e dois quilos, através do rosário, entre os dedos, rezando, a cada tempo, que a gente chegava, na casa, da cuidadora, que cuidava dela, portanto, a fé, a fé, é dom de Deus, a fé, é a expressão, da graça, de Deus, através do Espírito Santo, que te fortalece, quando rezas, que te fortalece, quando comungas, que te fortalece, quando participas, da comunidade de fé, ela deve saber, então, nós não temos coragem, o Senhor, como sacerdote, pode dizer a verdade, sim, vamos lá, dois sobrinhos, comigo, já vou ungí-la, antes do Natal, três dias, antes do Natal, vou ungí-la, e vou falar a ela, e vou começar, perguntando, para ela, se alguém, ainda ela espera, nesse mundo, quem é que não espera, do seu amado, quem é que não espera, da sua amada, e o Senhor, que está no Sacrário, te espera, todas as semanas, para estar com Ele, o Padre Aloysio, um homem eucarístico, a gente via, constantemente, de joelhos, diante do Sacrário, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua santidade, e na sua perseverança, constantemente, diante da Eucaristia, Ele olhando, para o amado, o amado, olhando, para Ele, expressava o que? o Espírito Santo, o amor, entre o humano, e o divino, o divino, e o humano, é isso que nós, precisamos expressar, naquilo que Jesus fala, aos amigos, não sabeis, toda a verdade, tenho muitas coisas, a dizer-vos, é nessa intimidade, que você vai escutando, o divino mestre, o divino Senhor, o divino Cristo, eucarístico, falando, conversando, unindo corações, para que você, possa, responder, ao seu chamado, mas isso, não se dá, de forma humana, isso se dá, de forma, mística, espiritual, na comunhão, profunda, da espiritualidade, cheguei lá, com os dois sobrinhos, disse, dona Domingas, quem está aqui? O padre João, e com o rosáriozinho, no fundo da cama, aí eu perguntei para ela, dona Domingas, quem que a senhora, ainda espera, por aqui, nesse mundo, e não teve, outra resposta, o meu filho, Arthur, que já fazem, uns quatro anos, que ele não vem me ver, aí eu entrei, e disse, dona Domingas, o seu filho, Arthur, aqui, não vem mais, visitá-la, a senhora, vai reencontrá-lo, isso eu tenho certeza, na casa do pai, e aí, como eu tinha a Bíblia na mão, eu li, João 14, na casa do meu pai, tem muitas moradas, e eu vou preparar uma, para cada um de vocês, e quando tiver preparado, voltarei, e levarei você comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também, esta é a passagem, do evangelho, que Jesus te diz, Domingas, que não te deixas, órfão, de filho, nem órfão, de amor, nem órfão, do Espírito Santo, a senhora aceita, aceito, a senhora aceita, que o Arthur, morreu, está junto do pai, aceito, então filha, tudo certo, a senhora, não perde a alegria, e nem a esperança, não te desespera, fique em paz, 22 de dezembro, 11 de janeiro, sepultei, a dona Domingas, menos de um mês depois, 100 anos, 100 anos, e 4 anos, o seu filho, já tinha partido, para a morada definitiva, então você imagina, ali você enxerga, o Espírito de Deus, na história, de quem está, unida, a Deus na fé, de quem está, unido a Deus na fé, e as vezes assim, você percebe, que nem tudo, a gente sabe, de Jesus, e quanto mais, tu lê, a palavra de Jesus, mais tu entra, no mistério da fé, da esperança, da alegria, do entusiasmo, da força, porque, o próprio Cristo, disse para os discípulos, nesse discurso, de despedida, eu não, os deixarei, órfãos, você não pode, se sentir, órfão, nesse mundo, na morte, de ninguém, porquê? porque o Senhor, cumpre, a sua palavra, a sua promessa, o Senhor, acolhe, e chama, também, aqueles, que na missão, já, está cumprida, nesse mundo, para esta morada, definitiva, para que você, está aqui hoje, neste, santuário, de Nossa Senhora, do Rosário, é, bebendo, da espiritualidade, do Padre Aloysio, para preparar, a tua alma, o teu coração, a tua intimidade, para um dia, estar na morada, definitiva, com o Pai, mas recebendo, o Espírito Santo, que você recebeu, na fonte do batismo, você já iniciou, o seu discipulado, a sua vida cristã, e portanto, você, pertence, a Cristo, e a comunidade, de Cristo, para testemunhar, aqui, enquanto, vives, o teu reino, o reino, de amor, e olha, que Jesus, vai dizendo, quando, porém, vier o Espírito, da verdade, e você, não pode, deixar a mentira, entrar, no teu coração, como se, essa vida, fosse uma ilusão, isso é uma mentira, que o mundo, e o mundano, do mundo, ele, procura, colocar, no teu coração, como se, a vida, fosse uma ilusão, tudo se acaba, e pronto, não, deixarei, o Espírito, da verdade, você precisa, viver, esta verdade, da palavra, do ressuscitado, esse discurso, aqui, Jesus falou, antes da Páscoa, e portanto, é o seu testamento, é tão bonito, quando a gente, chega aqui, no instituto, do Padre Aloysio, e vai vendo, as frases, que na vida, estão ali, sinalizando, iluminando, conduzindo, amparando, consolando, motivando, e você vai vendo, essas frases, são fruto, de uma intimidade, com Deus, ninguém, fala, a verdade, se não é íntimo, de Deus, ninguém, testemunha, a verdade, se não é íntimo, de Deus, nós, testemunhamos, a verdade, quando, somos íntimos, como filho, e filha, de Deus, vivendo, nesse mundo, a palavra, o reino, a vontade, de Deus, você está nesse mundo, não, para agradar-te, a ti mesmo, e nem, para agradar-te, ninguém, como a gente, vive muito, essa falsidade, né, da fisionomia, da aparência, e daquilo, que lhe convém, para agradar pessoas, não, você está nesse mundo, para agradar a Deus, e agradando a Deus, você ama o teu semelhante, com verdade, e com justiça, com amor, e com dedicação, isso é profundo, amados filhos, e é tão importante, que é profundo, que a gente vai, pegando essas, frases, do padre Aloysio, que viveu, essa intimidade, com Deus, e para nós, é uma motivação espiritual, é uma motivação, do reino de Deus, para você ir adiante, e jamais, deixar-se, desconsolar-se, por si mesmo, porque se a gente, para só na nossa natureza, você vai ter, o desconsolo próprio, e pessoal, mas se você, se joga, na misericórdia, de Deus, você vai tendo, a profundeza, do Espírito, do Espírito, do Espírito, do Espírito de Deus, que te move, e que tu nunca, desanimas, e que tu nunca, abandonas, o Senhor, o Espírito, da verdade, por isso, amados irmãos, Jesus ainda, continua dizendo assim, pois ele, não falará, por si mesmo, mas, dirá, tudo, o que tiver, ouvido, do Pai, que está no céu, testemunha, quem o Padre Aloysio, testemunhou, Cristo, o Pai Criador, o Espírito Santo, que é graça, na sua vida, que santificou, assim, amados irmãos, a gente, está aqui, para não, voltar-se, somente, para si, seja, da forma, mais, simples, hoje, no meu, atendimento, sacerdotal, a gente, lembrava, do Padre Aloysio, o tempo todo, escutando, confessando, consolando, amparando, aconselhando, desde as sete e meia, da manhã, até meio dia, e não dando conta, de atender, todas as pessoas, porque já me preparava, para vir, para cá, mas, sempre no coração, hoje, a mente, voltada ao Padre Aloysio, que fazia isso, dioturnamente, na sua vida, sacerdotal, por isso, para nós, sacerdote, ele, é modelo, de sacerdote, grande modelo, grande testemunha, do sacerdócio, a serviço, da santificação, do povo, de Deus, primeiro, santificando, o nosso coração, sacerdotal, na intimidade, com Deus, pela graça, do Espírito Santo, e, estando um pouquinho, antes, de vir para cá, na casa da acolhida, no alimento, com os pobres, chega uma senhora, simples senhora, não conheci, pelo nome, mas, chega lá, com dois, pães, de forno, que fez em casa, dizendo, para, a voluntária, é para colocar, na mesa, dos pobres, porque, é a única coisa, que eu tinha, para partilhar, com eles, isso é bonito, isso é profundo, quando eu vi, fiquei emocionado, é o óbulo, da viúva, dando, e compartilhando, o que tem, para a mesa, daqueles, pobres, da casa da acolhida, é essa intimidade, que o Espírito Santo, nos move, nessa simplicidade, nessa humildade, a gente vai, respondendo a Deus, o que Deus, vai, mostrando, como sinal, do seu reino, no meio de nós, e servindo, 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 e amando, e por isso, que Jesus, termina, o discurso, dizendo, por isso, disse, que o que ele, receberá, e vos anunciará, é meu, esta unidade, do filho, com o pai, e na terceira pessoa, da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, por isso, amados filhos, e amada igreja, aqui presente, nós, precisamos, deixar, aquilo, que Paulo, disse, hoje, na leitura, nós, somos, raça, do próprio, Deus, nós, buscamos, a Deus, o Deus, que fez, tudo, que existe, nesse mundo, sendo ele, o Senhor, do céu, e da terra, e aí, Paulo, ainda diz assim, não habita, em santuários, feitos, por mãos humanas, não é servido, por mãos humanas, mais, mais, ele quer habitar, o vosso coração, seja dócil, tenha docilidade, desse homem de Deus, a docilidade, de acolher, a vontade de Deus, chega de dizer só, a minha vontade, a minha vontade, a minha vontade, o que eu penso, o que eu penso, o que eu penso, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, pois você reza o Pai Nosso, todo dia, seja feita a tua vontade, e hoje, Paulo está dizendo aqui, que ele deseja, habitar o vosso coração, assim ele fez, para que buscássemos, a Deus, diz Paulo, na leitura, você precisa, buscar mais, e melhor, Deus, na tua vida, pessoal, e espiritual, senão, você se acaba, em si mesmo, você se acaba, em si mesmo, brigando, intrigando, contendas, dificuldades, empecilhos, obstáculos, desculpas, e você vira, um poço, vazio, sem esperança, na véspera do dia das mães, eu tive que sepultar, uma mãe, de 34 anos, que tirou a vida, com os fios do chuveiro, com três crianças pequenas, olha onde fica a dor, que você não alcança com a mão, que você não alcança com a explicação, que você não alcança com o teu entendimento, que você não alcança essa dor, com a tua razão, uma dor, lá, da alma, sepulteia essa mãe, pedi que os pais, pai e mãe dela, e os irmãos, a cargassem, a sepultura, para que na misericórdia, ela fosse levada pelos anjos, ao coração de Deus, na sua infinita misericórdia, mas ver os três adolescentes, chorando a morte daquela forma, da mãe, no sábado, dói demais, dói demais, para entender, que se a gente perde, essa esperança, você não tem outro caminho, você vai se dar com o nada, se você perde, essa esperança de Deus, que é a obra do Espírito Santo, na sua vida, você vai se deparar, com o nada, e você vai trocar o tudo, pelo nada, a ponto de perder o sentido, de olhar para um filho, e dizer, eu vou trocar o tudo, por nada, esse sabor, a alma, só o Espírito Santo, é que nos dá pela fé, por isso, sem o Espírito Santo, você perde, o sabor da vida, você perde, o sabor, de ser católico, você perde, o sabor, de ser cristão, você perde, o sabor, da fonte, do teu batismo, que você iniciou, a sua vida cristã, no discipulado, e na pertença, a Cristo Jesus, mas você diz, eu me pertenço, ora, quem te disse, que você se pertence, nós pertencemos, a Deus, nós somos filhos, e filhas de Deus, imagem e semelhança, do Criador, Deus nos deu, capacidade, para o entendimento, e administração, dessa vinha, que é a sua natureza, que é a sua família, que é o seu trabalho, profissional, que é a sua vida, como pessoa, mas no dia, em que nós, partirmos daqui, tudo fica, aqui, tudo, fica, aqui, então, deixamos, que o Espírito, de Deus, ele possa, nos dar o sabor, que o Padre Aloysio, tinha, um homem de Deus, que deixou, rastros de Deus, e eu digo assim, ele deixou, rastros de Deus, que eu trilho, que eu penso, que eu reflito, que eu rezo, e que eu tenho, como modelo, ou você, deixa, rastros de Deus, aqui nesse mundo, ou você, deixa, cicatrizes, de desamor, aqui nesse mundo, escolhe, ou você, deixa, rastros de Deus, pelo teu testemunho, aqui nesse mundo, ou você, deixa, cicatrizes, de desamor, aqui nesse mundo, então, eu termino, dizendo, filhos, um coração, que se abre, ao Espírito Santo, é um coração, amado, como o coração, de Jesus, que o amou, e ele, o amou, imensamente, doando, totalmente, a sua vida, como resposta, ou você, deixa, o seu coração, ser amado, por Deus, ou você, tem um coração, armado, contra o teu irmão, desarme o teu coração, desarme, o teu coração, sabe o que, que é um coração armado, e, qualquer coisa, é uma contenda, uma briga, uma intriga, uma desavença, um palavrão, enfim, aquilo, que sai, de um coração, que não é manso, aquilo, que sai, de um coração, que não se sente, amado, ou, você, vive, esse coração, armado, o tempo, todo, armado, o tempo, todo, no ambiente, de trabalho, armado, o tempo, todo, no ambiente, de família, armado, o tempo, todo, no planeta, em que nós, vivemos, agora, Deus, não te criou, para viver, um coração armado, contra ninguém, Deus, se criou, para você, viver, um coração, amado, nele, e em favor, dele, aonde, você, se estiver, no trabalho, na família, na igreja, e no testemunho, coração, amado, ali, habita, o Espírito Santo, coração, armado, não habita, o Espírito, de Deus, está o teu, Espírito, humano, somente, não, o Espírito, de Deus, que o Espírito Santo, seja derramado, em nossos corações, amém? Então, façamos, esse silêncio, sentados. Amém? Amém? E agora, você de pé, naquelas palavras, do Evangelho de João, que Jesus disse, para os seus amigos discípulos, eu não vos deixarei órfãos, mandarei o Espírito Santo, antes das nossas preces, você vai pedir, o Espírito Santo, estamos em vésperas, de Pentecostes, o Espírito, de Deus, trabalhou, esse homem, desde o ventre, de sua mãe, até, a sua partida, desse mundo, 17 de abril, de 2006, o Espírito, de Deus, o Espírito, de Deus, está contigo, comigo, conosco, coloque, então, as mãos, no coração, a primeira oração, que eu faço, na minha manhã, quando acordo, os olhos, todos os dias, essa oração, simples, mas profunda, que digo assim, ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre, o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer, para obter a vossa glória, o bem das almas, e a minha, própria, santificação, primeira oração do dia, para deixar o Espírito de Deus, me conduzir, desde o abrir os olhos, até o deitar desta noite, todo o meu dia, tudo o que faço, tudo o que sou, que o Espírito de Deus, vai me conduzindo, sempre, com esta alegria, da fé interior, assim também, peço o Espírito Santo, sobre esta igreja reunida, como no cenáculo com Maria, em Pentecostes, clamando ao coração do Pai, e do Filho, o derramamento, do Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é o amor do Pai, e do Filho, foi sendo derramado, na igreja, que ali começava a sua missão, do Cristo ressuscitado, em Pentecostes, assim você vai sentindo, esta alegria, no coração e na alma, esse pulsar, da vida de Deus, na tua vida, que te move, que te impulsiona, para frente, que te leva, para frente, e que vai conduzindo, também, a tua vida, como resposta, ao plano de Deus, nesse mundo, em favor, do irmão, do semelhante, por isso, pede comigo, o Espírito Santo, e vai encantando, assim comigo, a nós, descei, divina luz, a nós, descei, divina luz, em nossas almas, acendem, o amor, o amor, de Jesus, em nossas almas, acendem, o amor, o amor, de Jesus, de novo, a nós, descei, divina luz, a nós, descei, divina luz, em nossas almas, acendem, o amor, o amor, de Jesus, em nossas almas, acendem, o amor, o amor, o amor, o amor, erguendo as duas mãos, aos céus, reze comigo, repetindo essa oração, e dizendo, Senhor Jesus, junto do Pai, derrame sobre mim, o Espírito Santo, derrame sobre mim, o Espírito Santo, derrame sobre mim, aquece o meu coração, o teu amor, fortalece a minha alma, no teu vigor, o teu vigor, dai-me a graça, da vossa sabedoria, dai-me a graça, do vosso discernimento, para que neste mundo, Senhor, iluminado pelo Espírito Santo, que eu possa servir e amar, amar e servir, amar e servir, amém, coloca as mãos no coração, incline a cabeça, e feche seus olhos, mergulha nesse amor, esse amor, esse amor, que te restaura, que te vivifica, esse amor, que arranca a tristeza, que está ali, no teu coração, angústia, que está na tua alma, esse amor, que renova, mesmo diante do sacrifício, mesmo diante das dificuldades, renova, o teu vigor, como filho, e como filha de Deus, e através do teu apostolado, do teu testemunho, você vai dando, esse testemunho, de amor, deixa essa paz, que é fruto do Espírito Santo, habitar a tua alma, e o teu coração, Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama, sobre nós, o seu amor, Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama, sobre nós, o seu amor, peça, no silêncio, do teu coração, a intercessão, do venerável, Padre Aloysio, que tanto amou, nesse mundo, o Senhor, e foi amado, pelo Senhor, que deixou rastros, de amor, esse mesmo amor, também, habite o teu coração, e a tua alma, para que nunca, desanimes, no teu caminho, na tua missão, na tua vocação, na escolha, de Deus, deixa esse amor, adentrar, morar, habitar, como fruto, do Espírito Santo, o teu coração, e todo o teu ser, amém. Amém. Amém.